Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo do tutorial do FreeCAD 3D vamos continuar trabalhando com a combinação de sólidos primitivos e neste vídeo nós vamos fazer a combinação e conhecer os recursos de criação de toroide e também fazendo a combinação através de operação boleana de um cilindro com um toroide, que habilitando a bancada à parte, nós vamos criar aqui um arquivo novo e nós temos aqui as opções, então nós já trabalhamos com o cubo, o cilindro, fizemos a combinação do cubo com o cilindro neste vídeo nós vamos trabalhar com o toroide, que é o que ele chama aqui de toro sólido vamos criar aqui um toroide e vamos ver as características dele observa que quando ele cria o toroide, ele já traz aqui um raio 1 de 10 milímetros, que seria esse raio 1 ele pega o centro, onde está localizado o centro de massa do toroide e a partir daqui ele cria 10 milímetros até o centro principal da seção transversal e na seção transversal ele faz um raio de 2 milímetros, então quer dizer, a seção desse toroide aqui ela tem um diâmetro de 4 milímetros, lembrando que ele parte do centro com um raio de 10 milímetros até encontrar esse ponto central da seção transversal aqui você controla o ângulo dentro do toroide, onde você pode aqui, por exemplo eu vou diminuir esse ângulo para 150 graus, menos 150 graus, eu vou dar um F5 aqui, observa que ele corta um pedaço aqui na parte interna desse toroide então esse aqui seria o primeiro ângulo de controle, vou voltar aqui para 180 novamente o segundo ângulo dele aqui, seria esse caso aqui, vou colocar 150 graus, F5 para atualizar ele também cortou, só que ele cortou só um pedaço aqui na parte de baixo e o ângulo 3, ele vai fazer a abertura total aqui, né então por exemplo, ele está com 360 graus que ele pegou toda a circunferência se nós fizermos aqui 180 graus com F5, ele vai pegar só metade do toroide então esses três ângulos são os ângulos de controle para você poder criar esse toroide a ideia é, através desse toroide, eu vou colocar aqui um cilindro e nesse cilindro, eu vou fazer uma operação boleana entre eles então estou criando um cilindro, o cilindro é localizado ali na parte central exatamente no ponto X0, Y0 e Z0 olha lá, posição X0, Y0 e Z0 lembrando que bancada à parte, trabalha sempre na origem do sistema de coordenadas aqui, para esse cilindro, eu vou colocar uma dimensão para poder coincidir ali com um raio de 10 milímetros do nosso toroide então ele coincidiu exatamente com o centro da seção transversal do toroide e eu vou deslocar aqui no eixo Z, observa o que é o eixo Z eu vou deslocar esse cilindro para baixo então eu vou trazer ele aqui com menos 5 como poderia deslocar o toroide também 5 para cima, tanto faz então aqui eu fiz um deslocamento do cilindro e eu vou criar o que? eu vou pegar através desse cilindro eu vou fazer uma operação onde eu vou recortar o perfil do toroide do cilindro então vamos vir aqui na espessura então se eu clicar aqui no nosso toroide ou no nosso cilindro eu vou primeiro criar aqui a operação boleana então a operação boleana eu quero que o cilindro ele subtraia o toroide então eu venho aqui em diferença então o apply, ele fez o recorte do nosso toroide do cilindro então aqui já está criado aí um cut através dessa operação além disso eu vou fazer um furo aqui como é que eu faço o furo usando a bancada à parte eu quero um furo cilíndrico então eu vou vir aqui em cilindro ele posiciona esse cilindro ali na origem para poder colocá-lo na posição eu também vou deslocar esse cilindro aqui 5 milímetros para baixo posso até aumentar aqui o tamanho dele para deixá-lo um pouco maior 12 milímetros ele deslocou tudo na parte superior se você olhar ali na parte de baixo deixa eu colocar ele aqui ele não aparece então é interessante sempre quando você vai fazer uma operação boleana principalmente de retirada de material é posicionar de uma maneira em que ele consiga encontrar as duas faces volto aqui novamente em posição eu vou deslocar aqui menos 6 agora ele está posicionado se você observar ele ali embaixo ele aparece na sua perspectiva tanto aqui na parte inferior quanto na parte superior agora eu vou fazer o que? vou aumentar esse raio para poder fazer um furo então esse raio do cilindro aqui que está de 2 milímetros eu vou colocar aqui um raio com 4 milímetros para o furo ficar um pouco maior na nossa operação feito isso volto lá na operação boleana agora o cut que foi criado inicialmente que é a junção do cilindro com o toroide eu vou retirar o cilindro que eu inseri agora vem aqui em diferença dou um apply ele fez o recorte retirando o nosso cilindro ali criando uma furação aqui é interessante também conhecer o seguinte quando eu pego e faço a seleção aqui eu posso até criar uma espessura então se você quer criar uma espessura na sua modelagem é uma forma onde você pode deixá-la apenas ali com uma pequena quantidade de material e você pode controlar essa espessura através desse controle aqui observa que ele está criando uma espessura para fora então essa ideia é você verificar como que você quer criar a sua espessura no caso aqui ele criou uma espessura que ela vai avançar para o lado externo vou dar um ok aqui nós temos a nossa peça criada e feita a espessura lembrando que você também pode criar o toroide na bancada parte design porém operações de boleanas na bancada parte design você tem que fazer de forma alternada como nós já vimos no vídeo anterior então aqui bancada parte design para a gente poder criar um toroide deixa eu até sair daqui vou descartar esse arquivo vou aqui arquivo novo vou fazer um sketch plano XY vou criar aqui um círculo deixa eu sair aqui da visualização vou criar um círculo aqui esse círculo vou colocá-lo com um raio de 4 milímetros só para poder exemplificar distância desse círculo até a origem vou colocar como 20 milímetros feito isso basta que nós pegamos esse círculo que está criado aqui você vem aqui no comando de revolução ele vai criar o toroide a partir do perfil que você definiu em torno do eixo Y então ele vai fazer o giro aqui em torno de Y e o teu toroide também está criado utilizando a bancada parte design esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado mais uma dica aí de como combinar sólidos primitivos utilizando a bancada parte dentro do FreeCAD gostou? deixe seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo